Veja.com vai lançar um concurso de resenhas. E para quem quer participar e não sabe por onde começar, aí vão algumas dicas essenciais que podem te ajudar muito nessa tarefa. Uma resenha é basicamente um comentário crítico acerca de um livro. É a tentativa de contar para o teu leitor o que ele vai encontrar no livro e o que ele pode não perceber durante a leitura desse livro. Eu vou começar por aquilo que é mais forte dentro daquele livro. O problema maior que o livro me apresenta. A partir daí, começar a tecer meus comentários. Então a minha sugestão é não tentar abarcar tudo, mas pegar um fio condutor. E aí sim, apresentar um pequeno resumo do livro, um pequeno resumo da trama, da ação, para que o leitor entenda, inclusive, meus próprios argumentos. Você sempre tem que tentar mostrar que autor é esse. Quando ele escreveu, por que ele escreveu esse livro, quem eram as pessoas com quem ele dialogava naquele período, porque um livro nunca é um fato isolado, nunca é uma obra isolada. Ela sempre conversa com outras obras. Acho que a dica especial é ler o livro atentamente. E para mim, eu acho muito importante ler o livro sem ter lido nenhum comentário crítico antes, seja o material de divulgação, seja esses prefácios, os pós-fácios, ou mesmo as orelhas do livro, para entrar no livro, assim, um despido de conceitos prévios. Para participar, é só se inscrever no aplicativo Veja Meus Livros no Orkut ou no Facebook. Lá você confere detalhes sobre a premiação e sobre a escolha dos finalistas. E aí E aí